E aí, todo mundo preparado para as eleições? Anote aí na sua agenda o dia e o horário do primeiro turno para você não ficar de fora. Uma das novidades nas eleições 2022 é a unificação do horário de votação em todo o Brasil. Pela primeira vez, todas as sessões eleitorais funcionarão das 8 às 17 horas do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. A medida atinge todos os municípios do Acre, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e de Roraima. No Amazonas, a medida vale para os 62 municípios que se divide em dois fusos. Em Pernambuco, o distrito de Fernando de Noronha também precisará se adaptar ao horário diferenciado. Veja agora como será o horário de votação conforme o horário local. No Acre será das 6 às 15 horas, abre e fecha 2 horas antes em relação à Brasília. 11 municípios do Amazonas, das 6 às 15 horas, abre e fecha 2 horas antes em relação à Brasília. Outros 51 municípios do Amazonas, das 7 às 16 horas, abre e fecha 1 hora antes em relação à Brasília. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roroima, das 7 às 16 horas, abre e fecha 1 hora antes em relação à Brasília. Em Fernando de Noronha, das 9 às 18 horas, abre e fecha 1 hora após em relação à Brasília. Divulgação dos resultados começará às 17 horas. Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17 horas da hora oficial de Brasília. Importante lembrar que a votação termina às 17 horas, mas eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto. E você, já está preparado para as eleições?